Eu fui pra fazer o túnel mortal, acabei brincando de gincana Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho Galera, eu voltei aí com a webcam aí, te desfocando o fundo Tinha dado um pau, não sei porque que tinha parado, né? Mas, aparentemente voltou a funcionar E aí, como vocês foram de ano novo? Tudo certo? Tudo beleza, mano? Tudo beleza? Tudo beleza, então tá tudo beleza, então tá tudo beleza Já explodiu o dedo no likeão, já se inscreveu no canal, deu aquela moral Tamo aí no túnel mortal novamente, tá? Poucas, daquele jeito que vocês já sabem que é poucas Estão me falando aí que eu sou o soldado poucas E aí, mano? Sou o soldado poucas ou não sou? Eu acho que sim, né galera? Tamo sem gravidade nenhuma, modo normal Normalzinho Vamos aqui com os carros top, tá? Top, eu tô com esse carro aqui Eu não sei com o que que ele parece Mas eu, aparentemente, parece uma BMW Não sei, galera Vocês acham que parece com que carro isso aí? Eu não sei Então vamos aí, vamos aí Daquele jeito Beleza Foi Beleza, galera Beleza, está puxando Agora já era, é só ir reto Agora é só ir reto Ah, mano Beleza Beleza Achei que por um minuto Eu achei que tinha dado tudo errado Mas aparentemente deu tudo certo Olha lá E o carrinho está como? Daquele jeito, né galera? Olha lá Eu não consigo voltar Nem ferrando Não, mas se eu conseguir Na moral, galera Na moral, galera Calma 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 Ai, não Meu Deus Galera Não é possível isso Vocês estão vendo isso? Beleza Beleza Está tudo certo Está tudo certo Vamos lá Beleza Calma Calma, Tafinho Calma, Tafinho Não vai Não vai estragar agora, cara Não vai estragar agora, velho Eu acho que dá para Ah, beleza Estava sofrendo Achando que Tinha que passar por cima Primeiro carro, galera Poucas Ó, o carro Daquele jeito, mano Olha lá Daquele jeito, galera Que vocês gostam Vamos embora para o próximo Aí, se é louco Ó, esse aqui é mais um Daqueles tipos de ralizinhos Tá ligado? Olha lá Não sei não, hein Ai, galera Foi por pouco, hein Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Nossa, esse carro aqui, ó Tá meio zoado, hein Tá meio zoado, galera Beleza 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 Calma Calma Existe uma luz No fim do túnel Literalmente Literalmente Meu amigo Tá dando umas Umas travadas aqui Com esse carro zoado, velho Esse carro aqui Tá Ai, galera Esse aqui não sei não, hein Beleza 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 Beleza, mano Olha aí Fiquei travado aqui Dá para acreditar? Ah, velho Olha lá Galera E esse carro aqui, ó Meu amigo Que isso? É o unicórnio Que isso? Beleza Beleza É, morreu Morreu Caramba Olha o lançamento de carros Merda Não é possível que esse carro anda ainda Não, não Já era Já era Deixa eu ver se ele vai fazer o loop Vai Mano, esse jogo tá muito estranho Olha isso Olha isso Olha isso Ah Beleza Mano Já era, galera Esse aqui Ele não Eu acho que ele não vai Assim Se eu for Pisando tudo Olha lá Bem na moralzinha Beleza Parece que eu nem tô acelerando, cara Olha lá Ah, desvira Desvira É, galera Esse carro aqui Ele não Não dá Qual que é a velocidade máxima dele, será? 3 mil Que isso? 120 mil Bugou Meu amigo Nossa Mas foi muito longe Pera aí Ah, eu tô gostando de brincar com esse Com esse unicórnio Olha lá Qualquer coisa ele pula, galera Aqui, ó Vamos entrar aqui na pista aqui Será que a gente consegue brincar na pista aqui? Isso não sei Não é possível Ah, não Não, não Não, não Calma Calma Ah, não Meu amigo Não faz isso, cara Olha lá Agora vai Ah, já quebrou o carro Nossa É muito difícil Muito difícil Muito difícil, galera Ah, não Não é possível isso, cara Muito difícil Olha lá Gincana Opa Olha isso, cara Não tem jeito não, galera Isso aqui é bizarro Ó Eu fui pra fazer o túnel mortal Acabei fazendo Brincando de gincana Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá, galera Meu amigo Isso aqui vai passar até pela lama Ó lá Mano Mano Olha isso E o carro não quebra, galera Ah, beleza Ah, beleza Só foi eu falar O que? Saiu Com a roda estourada, galera Ó lá Ó lá Meu amigo Ó lá É, galera Depois dessa daí Ó Tamo junto, galera Deu pra zoar Deu pra zoar bastante Deu pra zoar bastante aqui Com o unicórnio Do Ken Block Ó Cê é louco Tamo junto, galera Aquele abraço Valeu Falou E fui Fala, galera Muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo E se você gostou Do canal Se inscreve No botão Que está aqui, ó Bem aqui No meio da tela E se quiser Continuar assistindo O tafinho Tem vídeo aqui Tem vídeo aqui também Molecada Muito louca Tamo junto, galera E Falou